Quem me inspirou foi a Esther Chatham. Esse espaço é um living com jantar. Texturas agradáveis, formas orgânicas, uma paleta neutra e o contraste na decoração, com elementos e cores. Os principais móveis utilizados no meu espaço foram o sofá ELS. Ele abraça e traz esse aconchego à mesa de centro boiang, pela forma orgânica, curva, o trabalho delicado do vidro com a pedra e a mesa lateral plissé. Eu acho que a Esther está representada no meu espaço pela força, na escolha da pedra, o tom escuro da madeira e na delicadeza dos móveis sinuosos, nos tecidos aconchegantes que remetem à feminilidade e à força da mulher. Elementos naturais, as formas orgânicas me encantam. Eu uso muito nos meus projetos.